Você já conheceu algum famoso? Sim, sim, qual? Eu já encontrei um famoso Esse, meu amigo, foi o melhor dia da minha vida Eu vou, eu vou Pra casa, galera, eu vou Meu Deus do céu Eu fui um rato jamaicano Meu Deus Sou eu mesmo, bro E aí, aliás Eu vou tocar o meu sucesso pra você A música se chama Ratão Sabichão, tá ligado? Então vamos lá 1, 2, 3, 4 Eu sou o ratão Eu sou sabichão Eu quero comer um bundão E dançar no baile funkão Que sonsão da porra